Substituo os doces por essa balinha de colágeno. É muito simples, para isso vamos precisar de suco de uva. Eu tenho aqui 300 ml de suco. Vou também utilizar o colágeno hidrolisado em pó. E gelatina sem sabor, mas você pode também utilizar o agar-agar. Então aqui em uma panela eu vou colocar o suco. E já vou hidratar a gelatina em 5 colheres de sopa de água em temperatura ambiente. Enquanto o suco está lá, eu deixei em fogo baixo. É só para esquentar, não é para ferver, tá? Eu já estou aqui dissolvendo a gelatina. E agora que no suco está morno, a gente vai colocar 4 a 5 colheres de sopa de colágeno hidrolisado em pó. Mexe tudo. E esse colágeno você encontra em loja de produtos naturais. Então depois que você dissolver tudo, enquanto a gelatina está lá hidratando, daí a gente vem com a gelatina. Como eu falei, não é para deixar ferver o suco. Até porque se você ferver com a gelatina, pode perder o poder de gelidificação. E o suco de uva integral, né? Ele não contém açúcar. Ele tem muitos benefícios para a saúde. Juntamente com o colágeno, também é maravilhoso. Se você quiser, pode estar trocando a gelatina sem sabor pelo agar-agar. No caso do agar-agar, você tem que deixar ferver, tá? Então agora eu coloquei a gelatina. Estou mexendo. Depois que ela derreter totalmente, eu vou passar para uma forma e vou levar à geladeira. E alguns benefícios do colágeno hidrolisado é melhorar a sustentação da pele, a elasticidade, melhorar a aparência de celulite, promover saciedade, ajudar a emagrecer e fortalecer ossos, articulações, unhas e cabelos. E tem outros benefícios também para a saúde. Então, como eu já falei, é só colocar em uma forma e levar à geladeira. Eu não coloco açúcar em nenhum tipo de adoçante, porque já acho o suco docinho. Porém, aí vai ficar ao seu gosto. Desse jeito que eu faço, até as crianças gostam aqui em casa. Inclusive, eu faço gelatina também de suco de uva e eles comem sem açúcar. Então, vai depender de você. Então, já parti uns ali, ó. E agora eu vou partir esses daqui. Lembrando que tem que ficar na geladeira, porque é gelatina, senão derrete fora da geladeira. Pode consumir de 2 a 3 cubinhos desse por dia. Lembrando que dura 7 dias na geladeira, tá bom? Então, é simples, fácil e divertido de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. De me seguir no Instagram, arroba Canal Diário de Família e também no Facebook. Compartilha com todos os seus amigos, porque é bem legal essa receita, tá? Dá pra gente matar aquela vontade de comer doce. E vem trazendo vários benefícios para a saúde. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Obrigada pela audiência e até os próximos vídeos. Tchau!